Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá! E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala, pessoal! Tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula. E hoje nós vamos entender um conceito muito importante e que é a dúvida de muitas pessoas. O que são cromossomos homólogos? Vamos entender primeiro essa palavrinha. Homo seria semelhante e logos vem de logos, que seria proporcional. Então são cromossomos que apresentam a mesma forma, o mesmo tamanho, a mesma posição dos centrômeros e também eles carregam os alelos. O que são os alelos? Asão, asinha, são as letrinhas que a gente estuda dentro de genética do mesmo gene. Então repara, vamos entender primeiramente este raciocínio. Você não se lembra, mas uma vez você já foi uma célula, apenas uma célula, quando houve a fecundação. Você recebeu 23 cromossomos do seu pai, a partir do espermatozódio, do gameta masculino, e você recebeu 23 cromossomos da sua mãe a partir do ovócito 2. Fecundou, morfou e deu em você. Ok. Então repara que você recebeu esses 23 cromossomos do pai e esses 23 cromossomos da mãe. Tu concordas que o pai tem o cromossomo que a gente chama de cromossomo 1, só que a mãe também tem o cromossomo que a gente chama de cromossomo 1. O pai tem também o cromossomo que a gente chama de cromossomo 2, e a mãe também tem o cromossomo que a gente chama de cromossomo 2. Agora vamos entender. O cromossomo 1 do pai é um cromossomo homólogo ao cromossomo 1 da mãe. Então eles possuem a mesma forma, o mesmo tamanho, a mesma posição e carregam os alérgios do mesmo gene. Aí, isso são cromossomos homólogos, mas nesta aula, aqui eu vou explicar detalhadamente, pra você pegar todos os bisus, seja do Enem, dos vestibulares, pra sua prova, do ensino médio, da faculdade, e claro, pra você nunca mais esquecer. Então uma aula bem completinha. Tá, isso aqui é o conceito. Agora vamos entender na nossa espécie, porque isso varia, obviamente, de espécie pra espécie. Mas você sabe muito bem que nós possuímos 46 cromossomos. Então nós recebemos um conjunto de cromossomos do pai e um conjunto de cromossomos da mãe. Como eu falei pra vocês, são 23 do pai e 23 da mãe. Quando eles se juntam, nós dizemos que temos 46 cromossomos, e pra cada um desses cromossomos nós temos duas cópias. Por isso que a gente fala que as nossas células somáticas, que não são as células reprodutivas, são células 2N, porque tem um conjunto de cada um dos cromossomos que você recebeu. Os 23 do pai, os 23 da mãe, 2N igual a 46. É óbvio que se você recebeu um N do pai mais um N da mãe, qual o valor do N? N é 23. Então você recebeu 23 cromossomos do pai, recebeu 23 cromossomos da mãe, e você é um indivíduo 2N com 46 cromossomos. Então te liga, vamos lá, pra entender, pra não ficar dúvida. Os gametas, tanto gameta feminino quanto gameta masculino, carregam 23 cromossomos. O cromossomo 1 do pai e o cromossomo 1 da mãe são os homólogos. O cromossomo 2 e 2 são homólogos também. O cromossomo 3 do pai e 3 da mãe são cromossomos homólogos. Por que o cromossomo 20 do pai é homólogo ao cromossomo 20 da mãe? Porque apresentam a mesma forma, o mesmo tamanho, a mesma posição de centromos, carregam os mesmos alheros para aquele gene. Aliás, carregam os alheros, não necessariamente os mesmos, tá? Para o mesmo gene. Isso é importante você entender. E depois da fecundação, 23 mais 23, era o 46 cromossomos, 2N, que é você. Agora eu vou mostrar no desenho pra ficar bem claro. Então, ó, o exemplo que eu tô dando aqui é, imagina, tirei o cromossomo número 1 do pai. Olha, tirei o cromossomo número 1 da mãe, pá, desenhei aqui. Perceba que aqui você tem um cromossomo de mesmo tamanho, mesma posição de centromos, carregam os alhelos para o mesmo gene, tudo certinho, ok? O que é esse retângulo verdinho que eu coloquei? Bom, a gente chama de locus gênico, que é o local do gene, porque o gene é a união dos alelinhos dos dois cromossomos homólogos, tá? Então, aqui é o local do gene que estão os alelos. Um alelo que você recebe do pai e um alelo que você recebe da mãe. Massa, né? Ah, isso aqui, professor, o B, isso aqui é o A, isso aqui é o B. Isso é um outro locus gênico. Ou seja, isso aqui forma um outro gene. Só que perceba, se os cromossomos são homólogos, eles vão ter esses locais, essas letrinhas, para aquela mesma característica, porque é o mesmo gene. Por isso que eles são homólogos. Você fala, ah, pode ser que o cromossomo 1 do pai se junte ao cromossomo 20 da mãe, porque eles vão ter os alelos para o mesmo gene? Não. Eles são diferentes, tem diferentes formas, diferentes tamanhos, diferentes posições e diferentes alelos, porque são genes diferentes, ok? Muito bem. Então, quando a gente tem isso, a genética básica, quando a gente representa com a letra maiúscula, a gente fala que esta é o alelo dominante. Quando representamos com a letrinha minúscula, nós falamos que é o alelo recessivo. A união, neste caso, de dois alelos, forma um gene. Então, o gene, quando a gente está lá na genética, a gente fala, bah, aquele cara, aquele indivíduo é heterozigoto, é homozigoto recessivo, é homozigoto dominante. Já vou falar para vocês o que é isso aqui. Mas guarde aqui essa informação. Aí tu deve estar olhando assim, bah, pessoal, e o que tu quis complicar ali do lado? Tu botou quatro cromossomos? Isso aqui não, gente. Isso aqui continuam dois cromossomos. Mas você vai se lembrar. Quando uma célula sua vai fazer mitose, lá na intérfase ainda, na fase S, ela tem que duplicar todo o seu material genético. Porque senão, como é que tu vai formar duas células? Você tem que primeiro ter o material genético ao dobro, para depois, na hora de dividir, vai metade e metade. Ok? Tudo bem. Então, lá na fase S da intérfase, esse cromossominho simples, ele vai sofrer uma duplicação, ele vai sofrer uma replicação. Só que perceba que isso aqui, esse X inteiro, continua sendo um cromossomo. Olha que louco, né? Só que é um cromossomo com duas cópias do material genético para aquele cromossomo. Só que como eles estão unidos pelos centrômeros, perceba, a gente continua considerando isso aqui como um cromossomo, que a gente chama de cromossomos duplicados. e essas perninhas, a gente chama de cromátides irmãs. Só depois da metáfase, passando a metáfase, que vão separar, vão para cada lado, para formar duas células. Mas isso é assunto que você estuda em mitose. Ok? Ah, professor, então quer dizer que os vestibulares podem cobrar sim? E podem cobrar sim? Sim. Então, se numa prova de vestibular vier assim, não te assusta. Se vier assim, não te assusta. É a mesma coisa. Repara, o que tem de um lado tem que ter do outro. Porque isso aqui é a cópia desse aqui. Este aqui é homólogo a este aqui. É o mesmo este homólogo desse, esse homólogo desse. Qual a diferença? Esse está assim, esse está duplicado. Então, isso é só para você não se confundir que os vestibulares gostam de pegar nos rins da gente quando eles trazem isso tudo diferente aí. Então, olha só o bisu aqui. Os alelos, eles podem ser iguais ou podem ser diferentes. Ou seja, um gene, ele pode ter o alelo azão, pode ter o alelo azim e tem casos que é polialelia, que é mais de dois aleros, que daí é genética que não cabe explicar na diferença de cromossomos homólogos. Mas enfim, os cromossomos homólogos carregam os aleros. Se uma pessoa para aquele gene, para aquele gene específico, for azão-azão, ou seja, herdou o azão do pai e herdou o azão da mãe, para aquela característica, para aquele gene, essa é uma pessoa homozigoto dominante. Lembrando que em genética, a gente falar dominante não significa que é bom. Ah, o dominante, domínio, recessivo, é fraco. Tem nada a ver, tá? É que o dominante, ele quando está em heterosigose, ele sobressai sobre o outro, que a gente chama de recessivo. Então, uma pessoa que herdou do pai ou da mãe o azão, que herdou do pai ou da mãe o azinho, é chamado de heterosigoto. Diferente, né? É heterosigoto. E uma pessoa que herdou os dois recessivos, ou seja, do pai e da mãe, é chamada de homozigoto recessivo. Olha os exemplos que eu trouxe aqui. Para este gene, esta pessoa, a gente está pegando só dois cromossomos homólogos, tem outros 22 pares de cromossomos, certo? Então, aqui só tem doisinho. E estou falando um gene, porque aqui tem vários e vários genes somente nestes dois cromossomos homólogos. Então, você tem que se ligar nisso. Então, aqui, essa aqui para essa característica, uma pessoa heterozigoto para aquela característica. Aqui, é uma pessoa homozigoto dominante para aquela característica, ok? Muito bem. E aí, eu vou te dar só um bisu aqui finalzinho, gente. Perceba essa olhinha curtinha aqui, porque são conceitos gostosos de falar, né? Mas é isso aí, gente. Olha, essa foi uma aula muito pedida. Sempre, pá, pessoal, me confundo, o que é cromossomo homólogo? O que é aqui? Enfim, tá? É bem completinho para vocês se ligarem. Agora, qual o bisu? Os cromossomos homólogos, quando tu, quando eu, quando as pessoas vão formar os seus gametas, você tem que, imagina, você tem uma célula 23N. 23N não, uma célula 2N que tem 46 cromossomos. Vem, pá, você tá doido, é? Por isso que a gente tem que pensar no que a gente fala. A gente tem uma célula com 46 cromossomos que são 2N. Quando você vai formar um gameta, você tem que reduzir esse número de cromossomos. Você não pode dar 46 cromossomos para fazer o seu filho. Não, você tem que dar metade porque vem metade seu e metade do seu par. Tudo bem até aí. Então, quando você faz meiose, já tá falando meio, você divide ao meio o número de cromossomos. A biologia é tão bonita e a variabilidade genética é tão charmosa que existe uma técnica muito interessante na meiose. Logo no início, na prófase 1 da meiose, que a gente chama de crossing over. Você tem esses cromossomos homólogos que ainda estão dentro da tua célula. Você ainda não formou os gametas. Você vai estar começando a meiose. O que os cromossomos homólogos fazem? Bah, vamos trocar umas perninhas aí. Vamos trocar uns pedacinhos de cromossomos. Eu te dou um pedacinho do medo. Me dá um pedacinho. Afinal de contas, eles são homólogos. Eles carregam os mesmos alelos. Certo? Eles carregam o mesmo locus gênico. Eles têm o mesmo gene, em outras palavras. Então, eles podem trocar essas perninhas e, consequentemente, eles vão trocar alelos. O que isso acontece, professor? Com isso, aumenta muito a variabilidade genética de uma população. Porque você pode formar uma gama quase que infinita de diferentes gametas. Mas a gama infinita, praticamente, dos outros diferentes gametas do seu par, você é capaz de formar indivíduos quase que infinitamente diferentes em questão de... Imagina. Poxa, imagina um casal que decida ter... Imagina agora que esquecemos o tempo. Mas as pessoas... Um casal... Um homem e uma mulher tem 100 mil filhos. E estes 100 mil filhos nascem sempre um de cada vez. Ou seja, nunca é gêmeo e univitelino. Mesmo nós tendo 100 mil filhos, nenhum deles será exatamente idêntico por causa também do crossing over. Então, papi, professor, por que você está falando de crossing over aqui? Porque o crossing over ocorre entre cromossomos homólogos. Tem que ser entre cromossomos homólogos, porque eles estão trocando partezinhas que são... Que carregam alelos para o mesmo locus genu, ou seja, para o mesmo gene. Perfeito? Então, gente, essa aulinha aqui eu mostrei diferentes formas de como um vestibular, de como uma prova pode cobrar de vocês o conceito de cromossomos homólogos. Uma aula bem completa, curtinha, mas que eu fiz com todo carinho para vocês se ligarem. Tá bom, pessoal? Um grande beijo, um grande abraço e até mais. Cromossomos homólogos. Tem piadinha dos cromossomos felizes, né? Já ouvi falar isso aí? O que um cromossomo disse para o outro? Cromossomos felizes. Não tem muita graça, mas enfim. Beijão, gente!